Fala pessoal do canal aqui no YouTube, hoje eu estou trazendo para vocês uma opção de mesa bem bacana, que é essa mesa aqui Alice com quatro cadeiras, certo? Bem interessante. Já vamos começar pela base dessa mesa Alice aqui, que é uma base em cruz, certo? Bem bacana, olha aqui que bacana, bem interessante, certo? As suas cadeiras também são todas em MDF, com esse assento super confortável, certo? Muito bacana. Lembrando que nós possuímos também outras cores dessa mesa, e esse tampo aqui redondo, hein? Fala sério, olha que tampo bacana, certo? Uma mesa bem compacta para você que tem um espaço pequeno aí, certo? Na sua casa. Essa aqui é uma ótima opção de mesa. Essa aqui é a mesa Alice. Essa cor é a cor Frejó Off-White, certo? Se ficou alguma dúvida em relação a esta mesa aqui, eu peço para que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Vamos juntos e até o próximo vídeo.